E no vídeo de hoje nós vamos conhecer uma casa clean, moderna e aconchegante. Bem-vindos ao Decorações Reais. E hoje o Decorações Reais vai mostrar a casa da Alessandra do Instagram Casa da Ale. A Alessandra, ela fez muita coisa na casa dela, gente. Então vou trazer umas imagens de antes e depois pra vocês também, que ficou incrível, colocaram a mão na massa por ali. Começando conhecendo a sala de estar dela. E assim, a sala de estar dela, a gente tem uma pequena sala de jantar junto, mas ela tem uma outra sala de jantar separada. Então aqui eu já vou mostrar como um todo, né, um conjunto pra vocês. Aqui vocês já vão conhecer aí um pouquinho do sofá. Sofá dela dentro da paletinha de cores que ela está trazendo pra casa, que é uma paleta de cores mais pro bege, off-white, né, um conjunto bem aconchegante. Eu amei os quadros, os quadros ficaram lindos, traz uma paz, né, uma sensação muito boa. E ali no cantinho vocês já podem ver um pedacinho dessa mesa de jantar. Um outro ângulo pra vocês verem, que esse sofá, ele é encostado ali numa parede que tem um espelho bem grandão. Esse espelho dá mais amplitude pra essa sala, ficou muito legal. Na frente do sofá ela colocou essa mesinha lateral, então eu sempre dou essa dica pra vocês, que às vezes não tem o espaço do lado exatamente do sofá, mas você pode usar na frente também, que fica legal. Tem porta-retrato, tem um abajur super aconchegante. E ela aproveitou pra colocar ali atrás do sofá as pampas também, que dá um ar mais aconchegante. Também combina bem aqui com o estilo de decoração dela. Aqui um ângulo melhor pra vocês verem, então ela tem o rack aqui, que já já eu vou mostrar pra vocês o antes e depois desse rack. E vocês podem ver ali que é uma mesinha redonda, pequena, de três lugares. E também tem um outro móvel que não está nessa imagem, que eu já já vou mostrar pra vocês. Olha só como era a parede do rack dela antes, né? Essa aqui é um antes, então. Ela tinha esse rack, esse rack é com uma madeira mais escura, né? E ela trabalha com madeiras mais claras na decoração dela. Então a gente podia ver ali que o painel ele ficava meio quebrado no meio da parede, por ter essa madeira mais escura. E olha esse depois! Que lindo que ficou! Então ela envelopou, trocou o amadeirado, colocou um amadeirado mais claro. Envelopou o painel e deixou ele marmorizado, o que deixou muito mais leve esse rack. Então não ficou uma coisa quebrada ali no meio da parede. Ele se integrou à parede, né? Pela parede ter esse ripado branco bem bonito na parte de trás. Ficou muito mais bonito, aconchegante. E combinando muito mais com a decoração dela de agora. E como eu falei pra vocês, ali próximo da mesa de jantar ainda não tinha uma decoração. Então trouxe essa decoração aqui que é um pouco mais nova, né? Que é esse carrinho bar lindo, gente! Fiquei apaixonada nele. Ele tem essa telinha ali na parte de baixo. Não sei se é uma gaveta ali, eu creio que deve ser uma gaveta. Tem abajur, então sempre ali com uma iluminação quente, aconchegante. E o legal também é que o espelho dela combina super bem ali com os quadros e com o restante da decoração. E é carrinho bar, mas ela tá fazendo como um carrinho café ou carrinho chá, né? Vocês podem ver ali a garrafa e as xícaras. Se você chegou agora no canal, não deixa de se inscrever, porque nós temos vídeos todos os dias por aqui. Às segundas e quintas-feiras nós temos o nosso programa ao vivo, que é muito legal. E se você já está por aqui também, não esqueça de deixar um like aqui embaixo, que é muito importante pra nós. Ou você também pode hypar este vídeo. Agora falando em sala de jantar, ela tem a sala de jantar separadamente. Então estou trazendo aqui pra vocês conhecerem. A parede ali ao fundo era verde, ela trocou pra preto. E eu já tinha visto essa imagem no Pinterest várias vezes. E eu sempre falo pra vocês, que às vezes tem muitas imagens legais que eu trago aqui no canal, mas que eu não consigo encontrar de quem que é. E aí nas minhas pesquisas lá no Instagram, conhecendo alguns Instagrams pra trazer aqui no Decorações Reais pra vocês, eu vou descobrindo quem é dona daquela imagem que eu trouxe aqui pra vocês. Então acho super legal. Eu amo esse lustre. Esse lustre é incrível. Ele é lindo demais. E aqui ao lado da mesa de jantar, ela tem esse buffet que combina super bem com o conjunto da mesa de jantar aqui. E os quadros combinando super bem com a parede. E essa parede, gente, foi ela que fez também. Então ela fez todo esse desenho na parede, pintou, ficou muito legal. E aqui uma outra imagem pra vocês do outro lado. Então aqui ela tem essa cristaleira com portas espelhadas. Atrás dessa cristaleira, ela tem uma divisória, né, meio ripadinho vazado. E tem um buffet, só que eu não consegui pegar uma imagem boa pra trazer aqui pra vocês. Porque era um vídeo e eu não consegui pegar um take interessante. Mas tá bem legal aqui. Eu achei lindo. E olha só essa paisagem que ela tem. Ela tem um jardim incrível, gente. Lindo demais. Que vale muito a pena vocês irem no perfil dela pra conhecer. E pra quem me pergunta se na sala de jantar pode pôr cortinas. E sim, gente, pode pôr cortinas. O único lugar que eu não indico colocar cortina de tecido é na cozinha. Porque é um pouco mais difícil. Pode pegar alguma gordura por ali, né. Então por isso que eu indico persiana pra vocês. A decoração da Lê, gente, me encantou muito. São cheias de detalhes. Dá pra ver, assim, que é aquela carinha de lar também. E eu sei que muita gente tem essa dificuldade de poder decorar a casa. Definir um estilo de decoração. Uma paleta de cores. E pensando em tudo isso, eu desenvolvi a turma da decoração pra vocês. Que é o nosso curso aqui dentro do YouTube. Eu falava que não era bem um curso. Porque a gente não tinha vídeos suficientes pra ser um curso. Era mais uma turma aqui. Mas hoje é muito mais do que um curso. Porque a gente já tem dois anos de conteúdo por aqui. Nós já temos membros na turma da decoração. Há quase dois anos com a gente também. E nós ficamos muito felizes. Sempre que eu vejo vocês comentando. Nossa, eu tô amando os vídeos de lá. Eu tô aprendendo muito. E eu sempre busco todas as dificuldades que aparecem. Pra poder trazer vídeos mais específicos. Vídeo aulas por lá mesmo. Então se você quer aprender mais. Definir estilo de decoração. Paleta de cores. Decorar do zero sem obra. Aprender a compor adornos. Tem tudo por lá. Por apenas R$19,99 por mês. Você pode cancelar a qualquer momento. Se você não estiver gostando. Ou se você já assistiu tudo o que precisava. Ou até mesmo pode dar um tempo. De assinar, voltar depois também. Não tem nenhum tipo de taxa de cancelamento pra vocês. E você pode pagar através do cartão de crédito. Ou através do Pix pelo Mercado Pago. A cozinha da Lê também tem muito da mão dela por aqui. Eles têm uma parte da cozinha. Que eram alguns móveis planejados. Que eles já tinham. E outra parte são móveis modulados. Que é a cozinha Emily da Móveis Rem. E ela tem aqui esse espacinho. Que eu achei a coisa mais linda. Que é uma cristaleira. Nesse toque um pouco mais rústico. Juntamente com a geladeira. E eles aproveitaram a parte de cima. Colocaram uma prateleira. E lembra que eu dei a dica pra vocês esses dias? De usar a fita de LED. Ao invés de usar na parte de baixo. Usar na parte de cima. Olha só que legal. Aqui deu uma profundidade para as decorações. Que ela colocou na prateleira. Se ela tivesse colocado na parte de baixo. Ia ficar sem graça. Porque não ia iluminar nada de interessante ali. E as decorações em cima. Elas iriam ficar legais. Porém com a luz. Elas ficaram maravilhosas. Porque dá esse toque de profundidade. E a Lê também fez essa parede ao lado. Que eu já vou mostrar melhor pra vocês. Estão mostrando aqui melhor pra vocês. Essa parede ao lado. Eu não sei se é um papel de parede já desenhado. Ou se ela colocou aquele papel que é pra desenhar. E ela desenhou tudo. Mas eu achei lindo, gente. Esse papel ficou super legal. E vocês já podem ver então o pedacinho da cozinha dela. Que também já foi uma cozinha. Que eu já vi muito no Pinterest. Então ela colocou ali as decorações no balcão. Que ficaram super bonitinhas. Tem várias plantas distribuídas pela cozinha. Aqui o armário dela. Hoje. Ele tem um balcão. Que é o que vem com essa cozinha. Que é uma madeira um pouco mais esbranquiçada. Uma madeira um pouco mais acinzentada também. E os puxadores que ela estava. Eram puxadores pretos. E ela fez uma mudança. Uma transformação. E ela também envelopou essa madeira. Pra combinar com a madeira lá da sala de estar. Que eu sempre dou essa dica pra vocês. Que a gente precisa combinar as madeiras da casa toda. Pra fazer essa ligação da casa. Paleta de cores. Estilo de decoração também. E ela trocou os puxadores por dourado. Nesse caso aqui de ter armários. Aí você coloca a fita de LED na parte de baixo. Mas se você quiser colocar na parte de cima também. Pra dar ênfase nas decorações que você vai pôr em cima. Também fica legal. Aqui é pra você ter uma bancada pra trabalho iluminada. Ficou a coisa mais linda. Deu até um realce a mais pra cozinha dela. E o outro lado da cozinha dela. Tem esse armário. Que já era planejado. E ela fez uma mudança aqui também. Que ficou super legal. Ela também fez esse papel de parede. Na parede toda. Na cozinha toda. Pra poder fazer uma integração. Da parte dos móveis modulados. Com essa parte dos móveis planejados. E ela envelopou a pia. Com este envelopamento marmorizado. A cozinha dela ficou muito mais leve. Muito mais moderna. Trouxe um toque super especial. Achei a coisa mais linda. E ela traz algumas decorações. Pra cá também. Mas a imagem que eu trouxe aqui pra vocês. Ficou um pouco mais simples. Pra vocês verem melhor a bancada. Ficou perfeito, gente. Pra quem tem aquela bancada. Que você tá olhando. Você não gosta mais. Você pode fazer esse envelopamento. Ele não estraga a sua pia. Ele não estraga o que você tem embaixo. Claro que depende muito do material que você usar. E você pode ter uma renovação aí da sua cozinha. Agora. A próxima transformação que ela fez. E que a gente vai conhecer agora. É o banheiro. Ela fez, gente. Uma mudança bem grande nesse banheiro. Ficou maravilhoso. Então esse aqui era o Antes. Um banheiro bem ali. Anos 2000. Que o pessoal fazia as faixinhas ali. Na metade do banheiro. Era bem usado. Esse banheiro de revestimento preto e branco. E ela usou um envelopamento no banheiro inteiro. Então ela colocou papel de parede. Próprio pra área molhada no banheiro todo. Ficou maravilhoso. Olha esse depois. Que lindo que ficou. Então ela trouxe vários papéis de parede ali. Só pras paredes. Pro piso não. Piso legal que tá branco, né? Não tem problema. Ela colocou então os papéis de parede. Nas paredes. Em volta. Nesse tom mais acinzentado. Como se fosse um cimento queimado. E na área do box. Ela colocou esse papel de parede. De madeira. Então traz mais um toque legal de madeira. E mais aconchegante pro banheiro também. Vocês já podem ver que mudou um pouco do vaso sanitário. Que eu já vou mostrar pra vocês antes e depois. Esse aqui é o antes da pia do banheiro. Então tinha ali aquele espelhinho sem graça. Perdido. Com uma arandela sem graça. Perdida. Eles também fizeram uma mudança. Ali puxaram um fio pra descer um pendente. Com eletrofita. Então ela mostra toda essa mudança lá no Instagram dela. E olha só o depois. Então o que que ela fez de mudança aqui? Além dela ter colocado papel de parede. Ela colocou o pendente. Ela trocou a torneira. Ela colocou ali uma moldura no espelho. Pra dar um charme a mais. E ela manteve o armário, gente. Que combinou super bem com a decoração. Ele colocou ali um soportezinho pra toalha. Então aquela reforma sem quebra-quebra. Sem sujeira. Porque, gente, ficar sem banheiro é difícil, né? Então ficou muito bonito. Muito legal. E eu sempre gosto de trazer aqui pra vocês essas transformações. Que não precisam de grandes obras. Às vezes até você pode fazer de uma forma temporária algumas mudanças. Se você mora de aluguel, você não tá gostando daquele banheiro. E aqui por último a área do vaso sanitário pra vocês verem. Então tinha esse vasinho mais simples. E eles trocaram por esse vaso sanitário mais bonito. E mudaram todos os metais do banheiro para preto. Pra poder padronizar tudo isso aqui. Então ficou muito bonito. Deu um destaque, né? Nesse papel de parede que eles trouxeram. Ficou muito elegante. E, gente, eu amei. O próximo ambiente é o quarto dela também. Que traz o estilo de decoração. A paleta de cores. Ficou extremamente aconchegante. E ela tem várias fotos, assim, de cama posta. Diferentes que ela faz. Eu amo ver isso. Amo ver as camas todas arrumadinhas. Assim, uma cama posta. Deixa o quarto muito mais bonito. Aconchegante. E aqui vocês podem ver. Que ela tem a cabeceira ali no mesmo tom da cor do sofá. Então ela traz essa ligação também de sala de estar com o quarto. Ela tem as duas mesinhas de cabeceira. Que são mais ou menos o mesmo estilo dos móveis da sala de jantar. E do rack que ela tem também. Então eu gosto muito dessa padronização de trazer móveis parecidos. E ali uma luz quente aconchegante de abajur. Sempre bato na tecla com vocês. Que principalmente quarto e luzes mais baixas. Traga lâmpadas quentes. Ela traz toda uma decoração muito linda para essa mesa de cabeceira. E vocês já podem ver ali um pedacinho que tem uma poltrona também. Então um pouquinho mais de longe para vocês verem. Ela colocou um tapete redondo aqui. Onde tem o cantinho da poltrona. Eu não consegui pegar uma imagem exatamente do cantinho da poltrona aqui para vocês. Mas ali no cantinho tem um móvel que é a penteadeira dela. E olha que cantinho legal a penteadeira. Ela também tem esse papel de parede por todo o quarto. Então às vezes vocês falam. Carol, a cabeceira tem que ir na parede toda? Depende. Por exemplo, o dela foi em grande parte da parede. Mas se ela tivesse colocado na parede toda. Ela tinha perdido esse espaço para fazer uma penteadeira. Então nem sempre precisa. Você pode fazer assim. Ultrapassando a mesinha de cabeceira. Ou só na região da cama. Então depende muito do que você gostaria de colocar ali no seu quarto. Aqui ficou muito legal que ela criou esse cantinho, esse ambiente ali. Para poder fazer as maquiagens. Colocou ali um móvel. Pampas. E eu gostei muito do carinho de trazer a cadeira com uma manta. Que sempre fica muito mais aconchegante. E para finalizar, a casa da Lê. Estou trazendo aqui para vocês a área externa da casa dela. Que área maravilhosa, gente. Que ar. Nossa, maravilhoso. Então eu trouxe aqui de um vídeo que ela está lavando essa área. Aí eu fico pensando no cheirinho, no aconchego depois. Então aqui uma imagem para vocês verem. Ela tem esses móveis de ar externo. Ela traz um tapete. Mesa de centro. E várias plantinhas para a varanda. E aqui um outro ângulo para vocês verem, gente. O doguinho ali no sofá. Super fofo esperando ela terminar. Ela coloca mais algumas decorações ali também. E olha só esse lado cheio de plantas. Que coisa mais linda. Bom, gente. Essa foi um pouquinho da casa da Lê. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E vocês podem ir lá no Instagram dela para conhecer ainda mais. E se você ainda não me segue nas redes sociais, todas são arroba carolespricio. E desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.